Respeitável Público, com vocês, o Circo Turma da Mônica! Turma da Mônica! Respeitável Público! Vencidos ao maior espetáculo de todos os tempos! O Circo é nossa alegria, o Circo é tanta magia, o Circo! A CIDADE NO BRASIL O Circo nasceu muito tempo atrás, apresentando aquele que o que faz é demais! O homem mais átimo, a mulher mais barbada, ou aqui nesse caso, a maior coelhada! O Circo viveu, desde então sofreceu, como aqueles que saiam, como você e eu! O Circo cheio de esperança, o Circo me leva para a infância, deixo o Circo te levar! A CIDADE NO BRASIL Você já encontrava o palhaço, nem sim, se ele aparecer, faço não, eu só rio! Eu tenho um sonho, eu até te proponho, nunca deixar o Circo terminar! O Circo cheio de esperança, o Circo me leva para a infância, deixo o Circo te levar! A CIDADE NO BRASIL 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 Respeitável público, bem-vindos ao maior espetáculo da terra. O show vai, 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 show vai.